O Galo tem a melhor defesa do Brasileirão, 27 gols sofridos, ao que se deve isso, ao técnico, ao entrosamento da defesa? Conta isso pra gente. Muito trabalho, muito trabalho. Primeiramente do professor Felipão, o histórico dele é sempre de fazer equipes bem equilibradas defensivamente e isso não está sendo diferente aqui no Galo. Hoje a gente está na, estamos entre, somos a melhor defesa da competição. Até quando a gente estava ali em nono, décimo, a gente era entre as três melhores defesas da competição, isso é algo muito difícil. Sempre as três melhores defesas, provavelmente vai estar ali dentro do G4, dentro do G6 e mesmo a gente fora do G6, a gente era a segunda ou a terceira melhor defesa da competição. Então isso se dá muito trabalho, não só do Everson, não só da linha de zaga, isso é um trabalho coletivo, tanto o Paulinho quanto o Hulk ali que ajuda a marcar a gente na frente. Isso vem ajudando a gente a ter essa sustentação lá atrás, do mesmo jeito também que a gente é a equipe corajosa, equilibrada, a gente sai jogando, a gente coloca, a gente serve bem os nossos meias, nossos atacantes pra que eles possam ter uma bola um pouco mais tranquila pra poder dominar e fazer jogadas e chegar no ataque. Então é uma equipe equilibrada, onde não tomando gols, com a qualidade que a gente tem nos nossos jogadores, a gente sempre vai estar próximo de fazer gols e conquistar a vitória. Eu sempre falei que se a gente tem uma defesa sólida, a gente vai vencer a maioria dos jogos, porque o nosso ataque cria bastante, sempre tem oportunidade. Então acho que a gente vem trabalhando há um bom tempo já essa linha defensiva. Mas a gente fala da defesa, não é só a gente que joga ali atrás, eu acho que os atacantes também contribuem, sem a bola, voltando pra ajudar. Eu falo ali do meu lado, o Rubens me ajuda a marcar, eu ajudo ele no ataque. Então eu acho que isso é um grupo, acho que o grupo comprou a ideia de marcar sem a bola e com a bola ser feliz, porque tem muita qualidade. A gente tem que manter isso, manter uma defesa sólida, porque a oportunidade a gente vai criar.